Nossa equipe sobreviveu hoje as áreas atingidas pelas chuvas na região de Londrina e o cenário revela que ainda há muito trabalho a ser feito. Vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira. Olá Lívia, boa tarde. Olá, boa tarde. Um sol maravilhoso hoje para sobrevoar a cidade, né Diogo? Mas semana passada nós acordamos aí, aliás, passamos a madrugada, já recebemos imagens das mais assustadoras e impressionantes da destruição causada pela chuva aqui em toda a região de Londrina. O que nós percebemos é que nas regiões ali onde a mata ciliar é mais densa, os prejuízos foram menores. Mas nas áreas onde é uma mata um pouco mais nova ou uma área de reflorestamento, por exemplo, a água de alguns rios realmente passou por cima das árvores e atingiu as plantações. Ainda hoje, ainda tem muitas áreas aí de soja, de hortaliças cobertas pela lama. A água já baixou bastante aí em alguns pontos, mas ainda é possível ver aí áreas de assoreamento, de desmoronamentos aí nas beiras dos rios. Imagens muito impressionantes e até emocionantes, vistas lá de cima e, como você disse aí no início do jornal, antecipando o que o ministro da Integração vai ver hoje. Vamos acompanhar. Nosso piloto é o Edson Vasconcelos, que tem 350 horas de voo. O avião é este tupi, um monomotor asa baixa com capacidade para quatro pessoas. Planejamos nosso voo e os procedimentos de segurança. A gente já passou um plano de voo para a sala IES, do aeródromo, e agora a gente vai solicitar a aprovação desse plano pelo rádio e vamos fazer uma série de procedimentos aqui, chamados de checklist da aeronave, onde a gente resguarda a segurança do voo. Do aeroporto de Londrina, partimos para a zona sul da cidade. Voamos em céu de brigadeiro, uma semana após o temporal, que surpreendeu com 270 milímetros de chuva em apenas um dia. Nesse momento, nós estamos sobrevoando a região aqui do centro de eventos, perto do Ribeirão Cafezal, onde uma ponte desabou. Agora nós vamos acompanhar o trajeto do Ribeirão Cafezal até a PR-445, onde houve a interdição de uma ponte ali na saída de Londrina para Curitiba, perto do Patrimônio Selva. Nós conseguimos visualizar várias propriedades rurais que ainda estão cobertas de lama. De longe que a gente pode perceber, são algumas plantações aí de hortaliças e de soja também, completamente danificadas aí pela enxurrada. São plantações que agora parece que se transformaram em lagoas de lama. A gente percebe ali o trânsito bem congestionado na PR-445. Ainda tem trechos em que os carros estão passando apenas em meia pista, então ainda tem bloqueios, provavelmente para garantir a segurança nos trechos ali que ainda estão em obras de recuperação. Nós estamos sobrevoando então o distrito de Guaravera, e a gente consegue visualizar bem daqui o córrego que abastece a região. As margens estão com as árvores ali, a mata ciliar, uma pequena mata ciliar bastante danificada. Ainda não conseguimos ter a visualização aí do poço de captação da Sanepar. É muita lama, a água, durante a cheia, realmente cobriu as árvores que margeiam esse córrego. A lama ainda está encobrindo muitas plantações. Nosso voo durou aproximadamente uma hora. No retorno, vemos o lago Igapó, ainda bem cheio e vermelho, da cor da terra. As marcas deixadas pela força da água mudaram a paisagem de Londrina, vista de cima. Realmente o que a gente viu ali são cenas bem fortes. Acho que em relação ao meio ambiente, à mata, é bastante devastação. De acordo com a Sanepar, o distrito de Guaravera que a gente mostrou ali nas imagens aéreas, ainda está sem abastecimento de água. Muito difícil a visualização do posto ali mesmo de cima. Segundo os funcionários da Sanepar, esse posto ainda está coberto por lama. Nossa equipe aí do repórter cinematográfico Andelson Mouro e Vitor Estruc estão acompanhando a situação no local e vão trazer mais informações para a gente. E eu fico por aqui, Lívia de Oliveira, para o Jornal Tarobá. Muito obrigado, Lívia. Obrigado ao Aeroclube de Londrina, que cedeu essa aeronave para essas imagens exclusivas. E cedeu também, inclusive, para a defesa civil. Não é a primeira vez para que avaliações pudessem ser feitas. É lógico que é importantíssimo esse tipo de panorama, essa visão de cima. Dá para ver que muitas propriedades rurais, onde nós não passamos ou não conseguimos ver das principais rodovias, essas propriedades também foram atingidas. Isso é bom para que o ministro da Integração Nacional, o Gilberto Oc, que vem hoje à tarde à Londrina para verificar os estragos provocados pela chuva, tenha noção, tenha dimensão do estrago. E também faz parte dessa comitiva federal, que vem com o ministro, representantes do DENIT, que é o Departamento Nacional, e da Defesa Civil Nacional, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que cuida das estradas. Eles irão se reunir com o prefeito Alexandre Quirief às três e meia no auditório da Infraero, no aeroporto de Londrina. Um dos pontos que será vistoriado pelo grupo será a ponte da rodovia Mabio Gonçalves Palhano, que teve parte destruída pela enxurrada. Agora, de tudo isso, é legal o ministro vir aqui, a gente se sente valorizado, realmente sente a presença do Estado, da União aqui, mas não adianta vir aqui também só para passear de helicóptero, andar de avião e tirar foto para as jornalistas. Espero, sinceramente, que o ministro tenha vindo já com cheque no bolso, que é isso que a gente precisa, dinheiro para reconstruir. Não ache que o acesso liberado para Curitiba agora significa que os problemas estão resolvidos, porque não estão. As cabeceiras das pontes estão com desníveis enormes, porque no lugar do asfalto foi colocado terra e um punhadinho de pedra por cima. Nós temos obras emergenciais, emergenciais. Se fosse levado ao pé da risca mesmo, tem muitas pontes somente no caminho daqui a Curitiba, por exemplo, que não deveriam estar liberadas. Não tem proteção, não tem nada. E no perímetro urbano, na área rural da cidade de Londrina, em Rolândia principalmente, a situação não é diferente. O que a gente espera é essa vinda do ministro com respostas imediatas para ajudar a cidade, para ajudar a região.